Bom, acho que nós vamos começar, então, né? Ana, me diz aí se nós estamos ao vivo pelo YouTube também, por favor. Vamos de iniciar a transmissão ao vivo. Pessoal, se vocês puderem mutar, quem puder, mutando o seu microfone. Deixa eu só mutar aqui quem eu posso mutar. Ok. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à reunião semanal do neurotrauma. Na verdade, nós temos agora uma parceria também com a Sociedade Mineira de Neurocirurgia e com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão no YouTube conosco, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, dê o seu like no vídeo e compartilhe com pessoas que você sabe, você conhece, que vão aproveitar o conteúdo. Hoje nós temos o imenso prazer de ter convidados muito especiais aqui. Eu sempre falo que todo mundo é especial, realmente todo mundo é especial. Mas nós temos aqui o nosso sócio, que é o Leopoldo Mandic, que é o Neurocirurgião Pediátrico com o qual nós podemos contar nesse estágio de neurotrauma. É uma pessoa que eu digo sócio porque sempre se dispõe a nos ajudar com a aula, com a discussão. E nós temos a honra de tê-lo hoje falar conosco a respeito do trauma infantil, do TCE na infância. Ele é Neurocirurgião Pediátrico do Hospital Vila da Serra, Biocó, e também Neurocirurgião do Hospital João XXIII. Para moderar o Leopoldo Mandic, nós temos a honra de ter o Túlio. O Túlio é o Neurocirurgião Pediátrico. Ele fez residência de Neurocirurgia em Diamantina, pela UFVJM, e fez fellow em Neurocirurgia Pediátrica pelo Serviço Biocó, no Hospital Vila da Serra, orientado pelo serviço do doutor Leopoldo, do doutor José Luiz de Costa Val. Então, nós temos a honra de ter o Túlio diretamente de Diamantina. Túlio, muito obrigada por ter aceitado o convite. E para apresentar o caso clínico, nós temos também a honra de ter o Yuri conosco, que é residente de Neurocirurgia da FEMIC. Nós tivemos, nós vamos ter que inverter um pouquinho a ordem, então nós vamos começar com a aula do doutor Leopoldo, logo em seguida nós vamos ter a apresentação do caso clínico, com discussão, e as considerações do doutor Túlio e também do doutor Leopoldo. Leopoldo, pode ficar à vontade. Kélia, eu queria te agradecer muito pelas palavras gentis, você está aí brilhando na organização dessa reunião que é tão importante. agradecer pelo convite e expressar a minha satisfação por estar do lado do Túlio, um grande orgulho para a gente vê-lo despontâneo em Diamantina, como Neurocirurgião Pediátrico. E também agradecer ao Yuri pela presença. Então, esse é o tema que me coube falar, o TC na infância. O objetivo aí da minha aula vai ser apresentar principalmente as particularidades das crianças, com o intuito de relacionar com os principais tipos de trauma que são peculiares às crianças. aplicações específicas. Os custos do internet são bons? Eu imaginava. Olha só. Tem de tudo, mãe. Está tranquilo aí? Dá para escutar, Kélia? Dá para escutar. Porque parece que teve um problema de som. Em seguida, então, a gente vai falar sobre os dilemas da abordagem do TC-LEV, e, no final, sobre os principais guias de decisão para solicitar a tomografia de crânio em pacientes com TC-LEV, crianças com TC-LEV. Então, no primeiro momento, uma visão geral sobre o traumatismo crânio encefálico em crianças no mundo. Então, essa é a estatística desse artigo mais recente sobre epidemiologia do traumatismo crânio encefálico. Nós temos aí aproximadamente 3 milhões de crianças por ano, um pouco mais do que isso, vítimas de TCE. Nós sabemos que 80% desse valor é TCE-LEV e uma mortalidade geral do TCE infantil de 10%. Essa é uma meta-análise de 2003, mostrando sobre estatística de TCE-LEV, mortalidade é bastante rara, uma morte para cada mil pacientes, e também intervenções neurocirúrgicas são raras nesses pacientes. E o principal desafio na abordagem deles é diferenciar o joio do trigo, é conseguir predizer com base em critérios clínicos quais são aqueles realmente que merecem a investigação por tomografia para você conseguir evitar um desfecho fatal. No Brasil, a estatística é cerca de 30 mil crianças por ano, considerando esse estudo que foi publicado pelo grupo aqui de Belo Horizonte, que levou em consideração a estatística publicada no DataSource. Então, eles fizeram um trabalho bem interessante e estimaram que na população infantil, no Brasil, em torno de 30 mil crianças por ano, gerando um custo anual de 12 milhões de dólares por ano. É um impacto socioeconômico bem significativo. Com base nesses dados iniciais, a gente estima, então, que no mundo nós teríamos, de TC-LEV, 2.400.000 crianças, uma mortalidade anual de 2.400 crianças. No Brasil, uma mortalidade anual de 24 crianças. Pouco, se você for pensar, apesar de ser um dado estimado e também subestimado pelo dado oficial, mas é relativamente raro o desfecho fatal dos TC-SLEVs. Então, quais seriam as principais particularidades das crianças? Nós poderíamos compreendê-las como particularidades físicas relacionadas com a anatomia própria da criança, principalmente da fase nos dois primeiros anos de vida, que geraria algumas particularidades também com relação ao comportamento do compartimento intracraniano, e algumas características clínicas das crianças que diferenciariam dos adultos na avaliação, como a aplicação da escala de coma de Glasgow, a susceptibilidade aos vômitos e também a consequência das hemorragias. Então, nós vamos falar inicialmente um pouco sobre essas peculiaridades. Sobre a característica do crânio na criança, nós sabemos que existe uma desproporção entre a cabeça e o corpo, principalmente nos dois primeiros anos de vida, onde você tem um rápido crescimento do crânio, um pouco desproporcional em relação ao crescimento do corpo, e isso gerando consequências mecânicas. Então, pequenas quedas levando a graves consequências. Ou traumatismos, acidentes automobilísticos, outros mecanismos. Esse é um estudo retrospectivo de 2000, de Los Angeles, mostrando isso, que uma das conclusões, dos resultados do estudo, é que a despeito de pequenas quedas, quedas de pequena altura, geraram lesões cerebrais significativas, como contusão cerebral, hemorragia subreprenante traumática, subdural agudo e excedural. Uma mortalidade de 1,7%. Então, essa foi a conclusão desse estudo. Outra particularidade é o crescimento. Nos dois primeiros anos de vida, graças ao rápido desenvolvimento do cérebro, nós temos aí um recém-nascido, aproximadamente 300 centímetros cúbicos de volume cerebral, passa para um menino de 2 anos com 900 centímetros cúbicos. Ele triplica de volume. Então, esse crescimento cerebral provoca um crescimento do crânio, que é o seu receptáculo. Isso traz consequências com relação ao trauma, com uma fratura que aparece nessa faixa etária, devido ao crescimento rápido do crânio, ela pode não consolidar. E, pelo contrário, ela pode abrir e gerar um espaço para a passagem do cérebro, o que pode provocar lesões secundárias, que é a chamada fratura em crescimento. É uma condição específica das crianças, devido a esse fator crescimento do crânio, podendo gerar lesões cerebrais, epilepsia pós-traumática, e é uma condição de tratamento exclusivamente cirúrgico. A outra característica física do crânio é a flexibilidade. Então, principalmente no primeiro ano de vida, nós temos aí, ilustrando essa criança da povo Mangueto, da África, você tem um crânio que assume a forma que você quer. Então, pressões externas geram deformidades no crânio. Isso, de forma aguda, pode provocar uma fratura específica na criança, que é a fratura em afundamento, análogo à bolinha de pingue-pongue amassada, chamada afundamento tipo pingue-pongue. Na maioria das vezes, esse tipo de trauma tem uma consequência benigna, ele não merece uma abordagem cirúrgica. Embora nós não tenhamos estudos grandes para avaliar comparativamente o tratamento conservador com abordagens invasivas, nós sabemos que a grande maioria deles se comporta de forma bem tranquila. Entretanto, em grandes afundamentos do tipo pingue-pongue, nós indicamos a cirurgia aberta, seria uma técnica que nós usamos, uma craniotomia osteoplástica, e a redução manual da fratura. Ou, recentemente, foi publicado, nesse artigo de 2013, essa técnica por sucção a vácuo, que utiliza também da própria propriedade flexível do crânio para reduzir essa fratura. Feito em ambiente controlado, aqui com uma seringa adaptada a esse mecanismo, e foi até publicado recentemente pelo grupo do Rodrigo Faleiro, mostrando a ilustração feita pelo Tiago, uma ilustração muito bonita, mostrando esses vetores de força aplicados sobre o crânio fino e flexível da criança, e ao se aplicar uma pressão negativa externa, isolando a pressão atmosférica, muitos estudos usam a vaselina, ou algum outro mecanismo, para subtrair o efeito da pressão atmosférica sobre esse recipiente, e você pode usar o tipo de metanálise recente, não foi mostrado nenhum desfecho negativo dessa técnica. É uma técnica também para se tratar a fratura em ping-pong, usando essa propriedade flexível do crânio. Outra característica é a presença de estruturas e fontanelas, principalmente nos dois primeiros anos de vida. A criança nasce com seis fontanelas, nós temos uma fontanela grande chamada brigmática, ou anterior, uma fontanela menor, em formato triangular, é a fontanela lambidóide, ou hospital, duas fontanelas mastóides, duas fontanelas piterionais. Essas piterionais e mastóides são as primeiras a fechar, seguidas pela lambidóide, e a última a fechar a brigmática. A fontanela é um sítio que pode ser usado para o exame clínico, para você estimar a pressão intracraniana, e ao mesmo tempo ela funciona como uma forma de ajustar a pressão intracraniana da criança à frente a uma lesão expansiva intracraniana. Então, ela é uma proteção, pode ser entendida como uma proteção no trauma, uma vantagem na criança. A outra questão são as suturas. Então, o conhecimento do fechamento de cada sutura é importante para o diagnóstico correto de algum tipo de fraturas que acontecem na região das suturas, principalmente naqueles crianças que já sofreram o processo de fusão. Então, por exemplo, a sutura metópica, a sutura que divide o osso frontal ao meio, ela é a primeira que fecha. Ele inicia com dois meses e termina com um ano. Então, se uma criança com um ano e meio, dois anos, sofre um trauma frontal e você enxerga a sutura aberta, então pode ser que seja uma fratura diastática, ou seja, aquela fratura que provoca o seu afastamento. Aí, as outras suturas têm tempos diferentes de fechamento, as coronais, em torno de 24 meses, a sagital, 22 meses, e a lambidóide, 26. São tempos parecidos. A outra característica, então, como eu já mencionei, a fontanela funciona com um mecanismo de ajuste, de certa forma, contradizendo a doutrina de Morro Kelly, que na qual considera o crânio como um compartimento inelástico. Então, na criança até dois anos, o crânio não é tão inelástico assim. Então, ele permite, além da passagem da saída de líquor e sangue para equilibrar a pressão intercrâniana, você tem o aumento do compartimento intercrâniano. Então, a curva de link fit da criança é um pouco desviada para a direita. Isso traz como consequência uma maior tolerabilidade a crescimentos de hematomas intercrânianos. E uma condição que é mais comum na criança é o chamado talc endai. A criança que fala e morre, ou fala e deteriora. Como ela tolera muito o crescimento de massas intercrânianas, ela pica bem. Então, ela tem essa primeira fase da hipertensão intercrâniana. Desculpa. Essa primeira fase da hipertensão intercrâniana mais estável e ela descompensa tardiamente. Isso por conta dessa maior flexibilidade do crescimento intercrâniano. A criança também tem sincondrose até os três, cinco anos de idade. Tem essa sincondrose aqui na base do crânio chamada intraoccipital. e a sincondrose entre o osso occipital e o osso temporal chamada petrooccipital. Essas duas sincondroses, ao fechar, elas provocam a determinação do tamanho do forame magno. A importância delas é, às vezes, confusão com algumas fraturas lineares quando você faz a tomografia e observa em cortes axiais. E também os ossos intrastruturais são mais comuns em crianças do que em adultos. Principalmente na região da fontanela posterior e na região das suturas lambidóides podem ser confundidos com fraturas lineares quando você só observa os cortes axiais. Então, ossos intrastruturais e sincondrose seria mais uma importância para diagnóstico diferencial de fraturas. Outra questão, já falando sobre compartimento intercrâniano, é o espaço suberequinoide. Até os seis meses, até o primeiro ano de vida, na verdade, o espaço suberequinoide da criança ele é mais dilatado por uma questão de adaptação da circulação licórica. Isso não é uma coleção subdural, como muitas vezes vocês veem nas descrições de exames, de algumas evoluções. Esse aqui são dois casos reais. O da esquerda é uma condição normal e o da direita é uma criança que tem um subdural crônico no hemisfério esquerdo. Então, vocês observam nessa mesma criança a diferença entre um hematoma subdural crônico e um espaço suberequinoide aumentado. Então, o hematoma subdural crônico em criança é extremamente raro, mas ele tem que ser, ele tem uma importância, vocês vão ver para frente, muito relevante para o diagnóstico de algumas condições não acidentais. Estudos biomecânicos, eles indicam que a consistência do cérebro é variável, de acordo com o conteúdo de água. Então, nós sabemos que a criança tem mais água, então tem um cérebro menos consistente em relação a um adulto. Isso, em combinação com os fatores anteriormente citados, como desproporção cabeça-corpo, menor consistência, maior espaço do suberequinoide, então, com lesões repetidas da cabeça, uma sacudidela, por exemplo, pode levar a lesões combinadas, é chamada do síndrome do shaking baby, mas atualmente a terminologia mais usada é trauma não acidental ou trauma abusivo da cabeça. São as duas terminologias mais usadas na literatura. Então, vocês observam que a combinação desses fatores leva a lesões subdurais, bilaterais muitas vezes, por ruptura das veias do espaço subdural e às vezes do espaço brachinoide, lesão retiniana, hemorragias retinianas, lesões cervicais e lesões cerebrais, pela menor consistência. Então, a tríade, lesão cerebral com encefalopatia, hemorragia retiniana bilateral e hematoma subdural crônico bilateral, ele aumenta muita probabilidade de você fazer um diagnóstico de lesão não acidental. Nesse artigo mostra esse fato, coleções subdurais bilaterais, muitas vezes com os septos, isso mostra lesões infligidas, aumenta a probabilidade, lesões sinusais, lesões intraparenquimatosas. O fundo de olho é fundamental, você deve pedir um oftalmologista para observar essas hemorragias retinianas e documentar. Muitas vezes a análise de raio-x de ossos longos e de crânio mostra fraturas antigas, ou fraturas diafisárias do úmero, fraturas já consolidadas, essas fraturas na região costal também, a patoginomônica, aumenta muita probabilidade, tem um valor preditivo positivo muito grande. É importante também fazer o diagnóstico diferencial, com a normalidade, como eu disse anteriormente, com os traumas acidentais, a criança também é sujeita a hematoma sudoroclônica, apesar de ser raro, mas geralmente são unilaterais. Algumas condições raras, como doença de Nenks, que pode desenvolver coleções sudorais a despeito de não haver lesões traumáticas, não é um shaking baby, nessa doença você tem alterações também nos fios de cabelo, que são características, uma doença muito rara, doença metabólica, acidura glutária, que é tipo 1 também, cursa com coleções sudorais e também no espaço sudoroclônicoide, deficiência de vitamina D, que também cursa com alterações de ossos longos, e ruptura de cistoaloclônicoide, pode romper espontaneamente e gerar hematomas sudorais crônicos, como nesse caso que nós operamos, era um cistoaloclônicoide galaxy 2, que evoluiu para uma hemorragia após uma partida de futebol em TCE leve, e a criança fez um hematoma sudoral crônico, que teve que ser drenado, nós temos que operar essa criança, fenestrando cirurgicamente o cistoaloclônico com a cisterna da base, então uma condição mais rara, mas que deve ser também usado como diagnóstico diferencial. Existem hoje alguns protocolos que visam aumentar a probabilidade diagnóstica dessa condição, então nesse de Pittsburgh, ele considera algumas variáveis preditoras, como a normalidade do exame dermatológico, idade acima de 3 meses, a circunferência cefálica acima do percentil 85, e uma globina abaixo de 11.2, então a combinação aumenta muita probabilidade, além daqueles fatores que eu disse para vocês, aquela tríade. Lembrando que o shaking baby atualmente, ele é até um pouco contestado, porque em estudos com simulação, eles falam que você deveria exercer uma frequência de cerca de 20 hertz para levar a uma lesão combinada, então seria humanamente talvez, ou uma pessoa muito forte, para fazer tal frequência. e na verdade o valor preditivo positivo não é 100%, então você tem 15% de chance de errar um diagnóstico desse, então é importante você não ser tão categórico com a família, tomar todas as providências, mas não acusar do seu papel no ético policial, do seu papel de médico, você deve acionar as autoridades para iniciar um processo de investigação, porque é uma condição policial, mas você tem que saber da limitação diagnóstica, não é 100% a tríade. Outra questão da particularidade das crianças é a aplicação da escala de coma de Glasgow, que foi idealizada para ser aplicada em adultos, então nós temos aí do lado esquerdo a escala de coma de Glasgow clássica, e à direita a escala de coma de Glasgow adaptada para as crianças, então vocês observam que conceitualmente já a escala de coma de Glasgow aplicada nas crianças tem uma limitação, principalmente no que se refere à resposta verbal, então se a criança tem uma idade pré-verbal, abaixo de dois anos, você vai ter que adaptar, você não vai ter um paciente confuso e desorientado, vai ter uma criança irritada, com choro irritado, palavras inapropriadas, vai ter choro ao estímulo doloroso, sons incompreensíveis, gêmeo ao estímulo doloroso, então essas três aqui variam muito, então você tem que interpretar o choro, e é um caráter subjetivo da escala de coma de Glasgow, isso vai impactar na sua classificação do trauma da criança, lembrando que 13 a 15 seria leve, de 8 a 13 moderado, e abaixo de 8 seria grave, a classificação clássica dos traumas, então sobre trauma, sobre TCE leve, os principais dilemas que nós temos atualmente é a primeira definição, devido a essa limitação da aplicação da escala de coma de Glasgow, segundo problema, quais sintomas que nós devemos valorizar, quais são os sintomas clínicos que tem um alto valor preditivo de lesão intracraniana e de mortalidade, e qual é o risco da radiação versus o risco do próprio trauma, isso é uma coisa que você deve ter em mente, e principalmente a confiabilidade dos guias de decisão que nós temos atualmente para fazer ou não a tomografia de crânio, então respondendo essas questões aí nós pelo menos pretendemos ajudar vocês a entender melhor sobre o TCE leve, então várias variáveis foram já relatadas na literatura, nós vemos na prática, e tem diversos pesos diferentes, então presença de hematoma subgaleal, cefaleia, que seria intensidade da cefaleia ou gravidade da cefaleia, usando esse canal analógico de dor, vômitos, quantidade, perda da consciência, cinética do trauma, alterações focais e comprometimento da consciência, então é diferente da perda de consciência, a perda de consciência pode ser uma síncope ou uma perda de consciência por lesão acional difusa, imediata, uma concussão, ou comprometimento da consciência na admissão, então qual seria o peso dessas variáveis? Nesse estudo, nessa meta-análise de 2004, pessoal de Manchester, eles viram que as variáveis com maior valor, maior risco relativo seria fratura de crânio no exame físico, déficits inelógicos focais no exame físico, teria o maior valor, principalmente em parisia, alterações de nervos crânianos, e a escala de coma de glásio abaixo de 15. Cefal e vômito, nesse estudo teve um baixo valor preditor e crises convulsivas e perda de consciência um valor preditor moderado. Sobre a outra pergunta, radiografia ou tomografia? A grande maioria dos estudos mostra que o raio-x de crânio tem uma baixa sensibilidade, então ele não se presta a fazer diagnóstico, não é um exame útil para você abordar o paciente vítima de TCE leve. Nesse estudo, inclusive mostra até de forma contraintuitiva que pacientes abordados com tomografia custaram mais barato que os pacientes que fizeram raio-x inicialmente, porque eles observaram que os pacientes que faziam raio-x inicialmente acabavam tendo que fazer a tomografia depois, ou por falha no exame, ou por piora clínica mesmo do paciente. Então, nesse estudo sueco eles não recomendaram. Até em estudo brasileiro, em estudo feito lá na Bahia, foi observado em uma amostra de 1.888 pacientes que a sensibilidade de raio-x alcançou só 60%, realmente muito baixo. E nesse estudo, curiosamente, a taxa de tomografia deles é baixa, 38%. Eles já usavam nessa época o protocolo preconizado pela Sociedade Brasileira de Neucirurgia publicado em 2002, de subclassificação do TCE leve, que nesse protocolo eles consideram a realização do raio-x de crânio para você abordar os pacientes. Então, isso reflete uma baixa taxa de tomografia e uma alta taxa de raio-x. Eles mostraram que apesar disso, dessa observância, eles tinham uma sensibilidade baixa do raio-x, que foi preocupante. Então, nessa época, no início da década passada, foi publicado esse estudo bem marcante do Brenner na New England, que ele considerou estudando sobreviventes japoneses da explosão das bombas de Hiroshima na Nagasaki, cerca de 25 mil pessoas, qual seria o risco delas, calculando e estimando a exposição da radiação e uma radiação semelhante à tomografia, qual seria o risco desse paciente de desenvolver câncer ao longo da vida. Então, aqui nesse de cima, eles mostraram o índice de radiação por órgão e embaixo por faixa etária. Então, vocês observam que adultos de 30, 40, 50, até 70 anos na faixa etária idosa, tem uma taxa baixíssima de desenvolver câncer, pacientes expostos à radiação. E observem que em crianças abaixo de 10 anos, o risco é crescente e chega a 0,08% de tumores totais e um pouco mais de 0,6% do cérebro e leucemia é um pouco mais baixo. Então, o risco maior seria câncer de cérebro e câncer de forma geral, dos pacientes expostos à tomografia. Então, da parte desse estudo que começou-se a preocupar no risco de você fazer tomografia em criança e nessa época já estava se observando uma taxa muito crescente de tomografias nos Estados Unidos, então começou-se a estudar mais a população de crianças vítimas de TCE leve para desenvolver critérios mais fiéis. Até então, os critérios para tomografia em criança eram extrapolações de adultos. Até 2003, não existia nenhum estudo robusto em criança. Eram considerados estudos pobres. Então, o que você vai levar em consideração para fazer ou não tomografia de crânio? Qual é o risco? O risco de morte do TCELEP, como mostrei nos primeiros slides, é 0,1%. No Brasil inteiro, é 24 crianças que vão morrer por ano. É baixo, mas se você perder uma criança dessa, é catastrófico. O risco da radiação alisante é cerca de 0,05%. Ou seja, se você considerar um fator puramente matemático, você vai fazer tomografia em todo mundo. Então, como você vai identificar, o desafio é esse, como você vai identificar os pacientes de separados de muito baixo risco daqueles que realmente ou vão precisar de uma intervenção neurocirúrgica ou podem morrer. A partir disso, é que começaram a se desenvolver esses guias de decisão clínico para solicitar tomografia de crânio. Então, para desenvolver um guia desses, primeiro, você tem que identificar as melhores variáveis preditores, como você naquela metanálise anterior de mortalidade e lesão intracraniana. E isso vai trazer futuramente uma das vantagens, minimizar riscos relativos à tomografia e à taxa de hospitalização e custos também. Um dos pré-requisitos que deve ser um estudo de alto impacto, um estudo de alta qualidade, estudos prospectivos e multicêntricos que tenham controle sobre essas variáveis e controle sobre o desfecho e que seja confiável. E, primeiro, ele tem que definir as regras a partir da observação da variável com o desfecho, ele vai estabelecer algumas regras para você usar para poder fazer ou não a tomografia e ele deve ser validado. De preferência, validação externa para você aplicar essas regras em outras populações. Usando essas premissas, três grandes estudos foram realizados a partir do início da década passada. O primeiro deles foi no Reino Unido, chamado Chalice. Esse foi um estudo prospectivo de 2000 a 2002, usando ideias para os hospitais. Seis deles, se eu não me engano, eram hospitais só de criança. Todos abaixo, critérios de inclusão, todos abaixo de 16 anos e o critério de inclusão deles foi bem permissivo. Então, eles consideraram todas as lesões encefálicas independente do glásio ou independente do mecanismo. Consideraram como desfecho clinicamente importante os pacientes que morreram, aqueles que sofreram intervenção neurocirúrgica e aqueles que tiveram alguma alteração na tomografia de crânio. Esse é o perfil da população do estudo. Em 22.772 crianças, nós observamos que a distribuição principalmente acima de 2 anos e abaixo de 11 anos, predomínio de sexo masculino, 64%, e você tem aquelas variáveis preditoras, perda de consciência, ter uma representação até baixa, amnésia, qualquer amnésia, um minuto, cinco minutos, aí é o critério do estudo. Os vômitos, se é acima de um episódio, dois ou três, observe que varia, cefaleia, qualquer cefaleia ou grave, e na escala de coma de glásio, a gente observa que a grande proporção eram TCS leves, acima de glásio 13, entretanto, nós tínhamos 193 pacientes abaixo de glásio 13, ou grave, ou moderado. Então, o que eles observaram? Que 1,2%, 281 pacientes, tinham a normalidade na tomografia, que é extremamente baixo, que casa um pouco com aquelas estatísticas como eu disse para vocês anteriormente, e que os pacientes considerados com desfecho clinicamente importante foram a minoria, mortalidade 0,1%, realmente é real essa estatística, isso é um estudo bem robusto, e 0,6% submetidos à intervenção neurocirúrgica e 0,7% à intubação ou para monitorização de pressão intracraniana. Sobre o peso das variáveis, vocês observam que todas elas foram estatisticamente significativas entre o grupo não clinicamente importante e o clinicamente importante, só que variaram muito em relação ao de poder preditivo. Então, o valor preditivo positivo, por exemplo, de vômito, foi 0,065, muito baixo. Então, os maiores preditores de lesão intracraniana foram glássula menor que 14 e perda de consciência acima de 5 minutos, que é muito alto, realmente muito tempo de perda de consciência. Outro fator muito preditor foi trauma automobilístico com alta velocidade. Então, mecanismo do trauma, exame físico e perda de consciência realmente impactaram muito nesse estudo. Então, com base nessas predições, eles bolaram um conjunto de 14 regras e a característica do Chalice é isso. Eles indicam tomografia para todos aqueles que tiverem qualquer um dessas características. Então, se a paciente teve peso de consciência acima de 5 minutos, história de amnésia acima de 5 minutos, qualquer um desses, tivesse suspeita de trauma não acidental, um shaking baby, por exemplo, você vai fazer tomografia. Com isso, eles tiveram uma sensibilidade muito alta e uma especificidade muito alta, talvez de forma artificial, por terem incluído pacientes com um glasgo muito baixo, abaixo de 13. Só que é um estudo que foi publicado com grande impacto. O segundo, vocês podem consultar esse protocolo na internet, vocês têm aplicativos, podem fazer isso em tempo real durante o atendimento. O segundo estudo foi o estudo o CAT. O CAT é um estudo canadense com também 10 hospitais, um tempo até um pouco maior, de 2001 a 2005, de coleta dos dados. Também eles incluíram pacientes abaixo de 16 anos, só que tiveram um critério um pouco mais rigoroso com relação ao TCE. Só admitiram pacientes com glasgo de 13 a 15 e nas primeiras 24 horas o trauma, diferente do Chalice, que é considerado qualquer TCE. Excluíram lesão penetrante, fratura com afundamento e trauma não acidental, que não foi excluído do outro estudo, que vocês lembram. E como desfecho primário, intervenção neurocirúrgica, desfecho secundário e lesão cerebral na tomografia, muito parecido com o estudo anterior. Uma característica diferente foi que os exames de imagem eram avaliados por profissionais que não sabiam do estudo, não tiveram essa estratégia de cegamento para aumentar a confiabilidade na avaliação. Foram usados, elencadas, 3.866 crianças com uma média de idade de 10 anos. O estudo anterior tinha uma média de 2 a 11 anos, a média é um pouco mais baixa, na verdade, de 1 a 12 anos. Novamente, o sexo masculino prevalece, um pouco acima de 60%. E tivemos várias, uma grande maioria Glasgow 15, um pouquinho só Glasgow 13. Mecanismo de trauma, maioria quedas, traumas por fatores recreacionais, esporte, bicicleta, e trauma por atropelamento do estudo. E com relação à proporção de lesão intracraniana vista nas tomografias, tiveram 4,1%, maior do que o estudo anterior, e tiveram a representação de praticamente todos os tipos de lesões, matoma epistural, contusão, pirâmica e céfalo. E observe que eles tiveram uma taxa de intervenção neustruta de 0,6%, que é exatamente a mesma do estudo do Charles. Então, essas estatísticas se reproduziram, exceto de mortalidade, não tiveram nenhum óbito nesse estudo com 3.866 pacientes, que é um número bem inferior ao estudo anterior com pouco mais de 22 mil pacientes. Então, o que eles observaram sobre predição de lesão intracraniana? Piora da dor de cabeça, com uma predição importante de 2,24% de odds ratio, e um dado interessante que em algumas variáveis, eles usaram a concordância interobservador, que é expresso pelo número K, lembrando que quanto mais próximo de 1, mais perfeita é a concordância. Eu vejo um paciente em tempos diferentes de você, por exemplo, e nós temos a mesma impressão. Então, vocês observam que no que se refere à cefaleia, essa concordância é baixa em comparação com o vômito, por exemplo. Então, sintomas muito marcantes são facilmente contados pelos pais ou são testemunhados pelo próprio médico. Então, vômitos, confusão mental e crise convulsiva têm uma taxa de concordância muito alta. E cefaleia também tem um fator subjetivo. A sua avaliação, você pergunta para o paciente, o que você acha com o seu dor de cabeça? Dá uma nota de 0 a 10. Uma criança pode dar notas diferentes em tempos diferentes. Então, isso prejudica um pouco essa avaliação da cefaleia como uma variável confiável. Então, o que eles consideraram também como uma alta predição de lesão intracraniana? Deterioração do estado de consciência pela escala de coma de Glasgow, com uma alta predição, suspeita de fratura de crânio, afundamento, chegou a 12 George Rage, e esse estudo teve esse achado interessante. Eles notaram que a hematoma subgaleal teve um valor preditor também de lesão intracraniana. Então, eles adicionaram hematoma subgaleal nas regras. Então, eles dividiram em regras de alto risco e regras de risco médio. Então, se você tiver um paciente com as quatro características de alto risco, você vai ter uma sensibilidade de 100% para identificar lesão intracraniana e uma especificidade de 70%. Então, você vai ter uma taxa de tomografia aproximada de 30%, um pouco menor em relação ao estudo, um pouco maior, na verdade, em relação ao estudo anterior. Se você tiver qualquer uma dessas de alto risco, em combinação com as de médio risco, isso você cai um pouco a especificidade para 50% e aumenta a taxa de tomografias. Então, eles consideram que a escala de graça de graça de baixo de 15%, suspeita de fratura de crânio, história de pior da dor de cabeça, apesar daquela limitação que eu falei para vocês da confiabilidade inter-observador e irritabilidade no exame. Alterações no exame físico de fratura de base de crânio, olhos de panda, sinal de bato e tal, foram considerados de médio e também consideraram hematoma o estudo galeal. É uma diferenciação desse estudo. Também ele é disponível na internet para vocês consultarem durante o atendimento. E o último estudo robusto foi o chamado PECARN, um estudo publicado nos Estados Unidos. Ele já é um estudo mais robusto que os anteriores, com 25 hospitais, todos hospitais de criança, já admitiram pacientes um pouco maiores, abaixo de 18 anos e com também um critério mais rígido, assim como o CAT, com 14, 15 anos de Glasgow em 24 horas. Excluíram lesões que eles chamaram de triviais, que é da própria altura, que é um conceito até um pouco controverso, lesões penetrantes, distúrbios neurológicos já conhecidos e exames de imagem em outros locais. Considerado o mesmo desfecho, TCE clinicamente importante, morte por TCE, entubação acima de 24 horas, eles consideraram acima de 24 horas argumentando que em alguns casos os pacientes foram entubados ou para transporte ou por outros motivos que não são devido ao trauma propriamente dito e a ciência de duas noites no hospital, argumentando que às vezes o paciente tem terno de noite e passa uma noite só e que isso não necessariamente implica num trauma mais sério. Então, esse é o desfecho clínico que eles consideraram. Esse é o desenho do estudo. Então, observa que é um estudo extremamente robusto com 57 mil pacientes elegíveis para o estudo depois que passaram pela peneira dos fatores de critérios de exclusão baixou para um pouco mais de 42 mil pacientes, que é realmente muito grande. O NDS estudo é tão grande que eles, além de derivarem as variáveis preditoras, como os outros fizeram, eles validaram internamente essas variáveis. O que isso significa? Então, a partir do momento que você calcula o risco relativo de cada variável numa subpopulação, eles usaram essas mesmas regras aplicando na população só para validação e calibram dessa forma, aumentando a especificidade e a sensibilidade das suas regras. E, ao fazer isso, eles construíram uma árvore de decisões. Então, outra característica do estudo também é que eles consideraram duas subpopulações baseadas na idade, porque abaixo de dois anos, como você sabe, são crianças pré-verbais e que têm características peculiaridades completamente diferentes como a gente mostrou no início da aula. são uma população diferente. Então, atender uma criança abaixo de dois anos vítima de TCE leve, glásio entre 14 e 15, que é a população do estudo, o que você vai se perguntar? Se o paciente tiver glásio 14 ou outros sinais de alteração no estado mental ou fratura de crânio palpável, se ele tiver isso, ele tem 4,4% de chance de ter uma lesão clinicamente importante, que foi 13,9% da população. Então, você deve fazer a tomografia nesses pacientes. Essa é a sua probabilidade de risco. Se ele não tiver isso, essa é a árvore de decisão. Você vai perguntar outra coisa. Esse paciente tem hematoma subgalial, occipital ou parietal? Por quê? O frontal tem um baixo valor preditivo, então se considera occipital e parietal. Ou perda de consciência de 75 segundos, um mecanismo grave, de lesão grave, como, por exemplo, atropelamento ou capotamento, ele tem todos os critérios para isso, ou não tem uma ação normal pelos pais, o comportamento alterado. Se ele tem isso, o seu risco de trauma cai para 0,9%. Como é muito baixo esse risco, você tem outras opções. Depende da experiência do médico, experiência do pediatra, do meu cirurgião, para você indicar uma tomografia. Eles consideram lesões múltiplas, politrauma, piora dos sintomas, idade acima de 3 meses e também a preferência dos pais. Aí você conversa com eles em relação ao risco de radiação. Você pode ou não fazer a tomografia. Isso é uma árvore de decisão. E se não tiver nada disso, o risco é menos de 0,02%. É praticamente nulo. Então você não deve fazer tomografia nos pacientes abaixo de 2 anos dessa situação. O paciente acima de 2 anos tem um critério inicial muito parecido, baseado no Glasgow, alteração de estado mental e sinal de fratura de crânio, só que é o risco um pouco maior, 4,3%. E o que varia é que na segunda análise eles consideraram história de vômito e dor de cabeça também. Porque aí você já tem esse dado mais confiável nessa população verbal e história de perda de consciência. Aí mesmo os critérios. Você tem cerca de 9% de chance de ter lesão clinicamente importante e você tem essas opções. Experiência do médico, lesão múltipla versus isolada, quer dizer, politrauma, piora dos sintomas e preferência dos pais. Se não tiver nada disso, 0,05% de chance ou menos de ter lesão clinicamente importante. Então, depois da derivação e da validação eles tiverem uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de mais de 50%. Ou seja, o protocolo PECANI ele estima uma taxa de tomografias quase de 46, 47% dos pacientes abaixo de 2 anos e uns 40% pacientes acima de 2 anos. A taxa de tomografia deles. Considerando que nos Estados Unidos a taxa de tomografia superava 70%, com a aplicação desse protocolo eles reduziram bem. esses três estudos já foram comparados em diversos outros estudos como esse, por exemplo, e eles notaram uma performance similar entre eles com relação à curácia. E esse estudo de forma bem interessante ele comparou a performance desses protocolos com a performance da experiência clínica e notaram que a área sobre a curva ROC dele é maior, ou seja, a curácia do médico é maior do que os guias de decisão. Não é à toa que eles são chamados guias. Cada guia, vocês observaram, tem uma forma diferente de olhar para o mesmo problema. Uns consideram trauma não-ocidental que, por exemplo, nem o PECARME nem o CAT eles consideram trauma não-ocidental. Então, você, ao ver um paciente com trauma não-ocidental você não vai usar nenhum desses dois protocolos. Você pode pensar até no chalice ou vai fazer tomografia direto. Na verdade, se pensou numa lesão não-ocidental é outra história. Aqui a gente está considerando aquele paciente muito bem clinicamente você vai ter que às vezes ficar na dúvida se vai ou não fazer a tomografia e esses guias vão te ajudar. Então, esse é um gráfico bem interessante ilustrando a importância clínica. O PECARME tem uma vantagem em relação aos outros além de ser robusto e ter validação interna de ter também sofrido validação externa que é comparado em outras populações japonesas, francesas, Grã-Bretanha, França, Itália e no Brasil. Nós tivemos a oportunidade de fazer tentar fazer essa validação externa na nossa população. Na nossa população, nossa realidade é bem diferente, na nossa cultura é muito diferente, os traumas são diferentes. Então, a gente teve essa ideia de fazer esse estudo pegando as crianças vítimas de TCLB de 2016 atendidas no João XXIII. Como todos aí conhecem, o João XXIII é uma referência em trauma em Minas Gerais e na América Latina. Então, nós, de forma retrospectiva, a gente tentou aplicar a regra do PECARME usando o prontuário em todos os pacientes dividido em subgrupos, todos abaixo de 18 anos. Claro que a gente não conseguiu usar de forma muito rigorosa o PECARME, porque nós não excluímos pacientes, por exemplo, que fizeram tomografias e outros serviços. Nós simplesmente pensamos, se nós estivéssemos atendendo essa criança com esses achados, nós faríamos ou não tomografia baseada no PECARME? E a gente comparou isso, essa simulação, com o que foi feito na realidade para ver se teria algum impacto no custo e até no índice de tomografia do serviço. O N foi de 1.328 pacientes, todas as crianças atendidas em 2016, com a média de idade mais baixa que nos estudos mostrados. Proporção idêntica é 60% de crianças, de meninos. Quedas predomina sempre, 42%. Nós não excluímos traumas triviais, talvez uma limitação do estudo por ser retrospectivo. Uma particularidade é a queda da Laje, que é um trauma que só existe no nosso meio, é uma particularidade da nossa cultura. Traumas não sedentais ou por bullying em casa por 23 crianças, nós não observamos mortalidade e, por incrível que pareça, nesse estudo não teve nenhuma lesão intracraniana. Foi a questão mais interessante. Descontando a limitação por ser um estudo retrospectivo, se nós admitimos isso, é realmente interessante. Quer dizer, nós atendemos, talvez, muitos traumas triviais no João XXIII em 2016. Nós dividimos em quatro subpopulações, aqueles que só fizeram raio-x, só TC, os dois, outros ficaram em observação, e comparamos custo. Isso seguiu, foi custos diretos, em termos de internação, e o custo do exame, nós não estimamos custos indiretos, como foi feito no Octopus, por exemplo, e observamos que seguiu a intuição. quanto mais exames, mais caro, e o paciente que foi em observação custou mais barato, isso foi estatisticamente significativo. E se nós tivéssemos aplicado o PK, o custo médio do paciente sairia de 16 dólares para 7 dólares. Lembrando que o custo aqui é muito mais barato que nos Estados Unidos, por questões de tecnologia, de material mesmo. Mas lembro que nós avaliamos só custos diretos. Outra característica do nosso estudo é que o índice de tomografia foi extremamente semelhante àquele estudo que eu mostrei lá atrás da Bahia, cerca de 30 e poucos por cento. E o índice de raio-x muito alto, 52,6%. Isso reflete o fato de nós usarmos mais o protocolo da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que foi lá em 2002. Então, agora, talvez uma ideia é de usar mais esses guias de decisão para podermos indicar de forma mais conscienciosa as tomografias. E lembrando que o manejo do TCL além desses problemas que eu citei anteriormente, a prevenção deve ser uma preocupação. Hoje em dia nós temos o projeto Pense Bem, que existe desde 1995, que já existem estudos mostrando o seu benefício, o impacto na população brasileira, diminuição da mortalidade, inclusive. Na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica nós temos vários artigos escritos sobre TCE, que vocês podem ler, e que vocês devem pensar que ao atender um paciente vítima de TCE leve, no final você deve se preocupar com a prevenção, tentar instruir os pacientes e os pais. Então, lições para casa, então vocês têm que pensar nas peculiaridades das crianças, que são muito importantes, elas impactam no seu atendimento, no seu exame físico e também o risco do paciente. Algumas peculiaridades, como a fontanela, por exemplo, vão ajudar a criança no seu exame. Outras peculiaridades, como a fragilidade, desproporção cabeça-corpo, vão atrapalhar. As melhores evidências não corroboram o uso do raio de crânio, não é um exame útil para você abordar os pacientes vítimas de TCE leve e a solicitação de TCE deve ser avaliada de forma cautelosa. Os guias são úteis, mas devem ser adequados à nossa realidade e nada substitui a experiência do médico que tem diariamente atendido os pacientes, como os pediatras, como os neocirurgiões. Eu agradeço vocês a oportunidade e espero que vocês tenham entendido bem essa mensagem. e passo agora a palavra para o Yuri, que vai apresentar o caso para a gente. Obrigada, Léo. Acho que agora você tem que parar de compartilhar. Parabéns pela excelente aula, como sempre. Agora eu pedi ao Yuri que faça a aula. Obrigado, Tia. Ok, Yuri, só um minutinho. Obrigado, Tia. Obrigado, Tia. Obrigado, Tia. para apresentar um caso clínico que a gente atendeu no final de março sobre o assínio do bebê sacodito, que é o shaking baby. Como o professor Leopoldo já falou, até os dois anos de idade, a gente tem uma desproporção entre a cabeça e o corpo da criança, que faz com que qualquer chacolhamento nela ocorra um cisalhamento no crânio, que por consequente pode gerar lesões. Geralmente, é hematoma sudural, agassate e hemorragias intrarretinianas, que podem ser, que esse quadro clínico pode ser corroborado com lesões dermatológicas, que nem sempre estão presentes, e lesões de ossos longos, que também nem sempre estão presentes. Esse caso clínico foi admitido no dia 21 do 3, é um paciente que tinha 3 meses, cerca de 3 quilos, ele era um lactante que foi admitido por crise convulsiva, sem história nenhuma de trauma, nem antes, nem pós a crise. Foi uma crise simples que ocorreu no dia anterior, no dia 20, que foi facilmente abordada na própria UPA. Mas, como o paciente começou a ter aumento do perímetro cefálico e abolamento da fontanela, eles desconfiaram que pudesse ter alguma alteração neurológica por consequência dessa crise. Lembrar que esse paciente nunca teve crise convulsiva, foi a primeira crise dele na vida. primeira hipótese diagnóstica no momento da admissão, obviamente, foi algum quadro de hipertensão intracraniana. A princípio, como não tinha história de trauma, não foi, não levantou-se a hipótese de sangramento ou algo do tipo, pensou-se mais em uma hidrocefalia ou algum tumor. As condutas iniciais, manteve vigilância, foi optado por não iniciar anticonvulsivante a princípio, porque esse paciente não recorreu à crise, foi uma crise única e autolimitada e levou esse paciente para a tomografia de crânio. A tomografia de crânio apresentou múltiplas fraturas cranianas, principalmente pegando o seio transverso direito, na ocasião a gente fez até uma anjo-tc para descartar se teve alguma trombose e foi descartada. Em janelas de partes morais foi notado um alargamento do espaço subaracnoide com um subdural crônico agassate associado, mas nada assim que fizesse um efeito de massa que justificasse uma hipertensão intracraniana ou que justificasse alguma intervenção neurocirúrgica de urgência. Novas hipóteses diagnósticas. Nesse contexto, aí sim que a gente começou a pensar que pudesse ser algum quadro de TCE associado a sendo bebê sacudido, que algum tipo de agressão física ou maus-tratos por causa dessa história mal definida de trauma e tinha alterações que pudesse sugerir que pudesse ter ocorrido o shaking baby. Então, nessa ocasião, a gente fez a internação hospitalar, manteve a vigilância, em todo caso de suspeita de síndrome bebê sacudida, a gente tem que fazer a notificação com o serpito do outro lado e pulsinã e complementar a propedeutica. Nesse caso, tinha uma revisão laboratorial que não chamava a atenção, não tinha nada específico, fez radiografia de ossos longos também, não tinha nada específico e pediu uma avaliação oftalmológica. Avaliação oftalmológica, infelizmente, a gente não conseguiu as imagens do fundo de olho, mas, como pode ver, o oftalmó, ele foi lá no dia seguinte, no dia 22, e ele observou hemorragias intrarretianas difusas bilaterais. Também, a princípio, nenhuma conduta de emergência, só acompanhamento ambulatorial mesmo com equipe oftalmológica. Diante desse quadro, corrobaram ainda mais um quadro de sino bebê sacudido, que ele já tinha a tríade, o H-sat, subdural e hemorragias intrarretianas. A evolução do quadro, no dia seguinte, no dia 23, esse paciente teve uma intercorrência, ele recorreu com crises convulsivas múltiplas, teve que fazer uma dose de ataque de fenobarbital, rebaixou, foi entubado, suspeitaram até de status na ocasião, fizeram um eletroencefalo, mas não veio nenhuma evidência de crise convulsiva. A fontanela também dele piorou o abolamento, ficou mais tenso, e a gente repetiu a neuroimagem que estava estável em relação ao exame do dia 21, e a gente fez uma função transfontanela, que veio um líquido de aspecto bem hemorrágico mesmo, consequente do próprio H-sat. Na ocasião, a gente já iniciou a suspensão da sedação, tanto que no dia 25, ele não estava mais com nenhuma medicação em infusão contínua e já tinha sido estubado. No dia 28, ele teve alta do CTI, foi para a enfermaria do CGP, estava com um bom exame neurológico, basicamente em Glasgow 15, ativo e reativo, sem nenhum déficit localizado, e a fontanela estava mais planificada e normotência. E a neuroimagem já estava com um exame de melhora, com a absorção dos sangramentos. É isso, pessoal. O caso clínico foi esse. Parabéns, Yuri, muito bem apresentado. Achei interessante, Yuri, que aquele dado, até a gente falou sobre aquele protocolo de Pittsburgh, a cabeça acima do percentil 85, ele é um detalhe interessante de ser observado mesmo. Como você apresentou, a criança tinha macrocrânia. Ela aumentou, estava aumentando um centímetro por dia, para não ser fábrica dele. E ele tinha hemoglobina normal? Hemoglobina dele não tinha nenhuma alteração. Não lembro o valor exato, mas estava assim, valores fisiológicos mesmo. Exames laboratoriais de forma geral estavam muito bons mesmo, foram só as alterações na neuroimagem. Muito bem. Grande Túlio, o que que o o senhor Túlio, lá em Diamantina, você chegou a atender algum paciente parecido, paciente com trauma não acidental, suspeita assim, Túlio? Como é que está a sua experiência? Estou achando que o Túlio não está na sala? Ah, Túlio deve ter tido algum problema. Não, está aqui, está sim. É isso. Túlio, vê se você consegue falar agora. Bom, agora estou. Tchau, amanhã. Obrigado. É bastante interessante o caso, Yuri, até porque você vê que é uma apresentação inicial que não chama tanta atenção para o lado do trauma, entra até como uma crise convulsiva inédita, você fazendo a investigação desse quadro e que as coisas foram se juntando. Se não houvesse essa suspeição inicialmente, talvez até esse aumento do espaço subdural poderia ser interpretado até como um aumento do espaço subaracnódio e não ter levado a investigação adiante. Então, é bem importante saber essa diferença, achei bastante legal. E, além disso, foi um caso que teve uma boa evolução e achei também interessante a abordagem da punção transfontanela que a lactante tem essa vantagem e você vê que foi uma abordagem menos invasiva e com uma boa resolução. Achei bem interessante o caso. Lembrando que o desfecho, a mortalidade é muito alta nesses casos. Foi muito bem conduzido, realmente. É difícil, né, Yuri, porque você fica com aquela pressão, o paciente muitas vezes, acho que talvez o grande armadilha desses casos é o pediatra ou o neurosurjão, eles criarem uma briga com os pais e isso faz com que você não obtenha mais informações. Lembrando que você tem 15% de chance de errar, pode não ser não acidental, a gente tem que tomar muito cuidado. Parabéns pela condução do caso também. A vontade também para fazer alguma outra colocação que você queira de tudo aquilo que o Léo já falou. Deixa eu complementando, então, primeiro gostaria de agradecer, Kelly, pelo convite, fiquei bastante feliz e grato e honrado, né, muito obrigado. E complementando, em relação ao Leopoldo, agradecer por ser meu mestre, por ter ensinado grande parte do que eu sei, então, é uma satisfação estar aqui e poder comentar essa aula dele, né, essa aula que eu estou até suspeito de comentar, que é uma aula fantástica, né, não tem nem o que dizer, conseguiu abordar vários aspectos diferentes da Neocirurgia Pediátrica de uma maneira muito didática e científica, com dados, então, muito bom, impressionante. Aí eu gostaria de ser nosso orgulho, né, eu sou o filho do Zé Luiz, você é o neto, né, você é o neto do Zé Luiz aí. É, só ter a sua geração. E a Camila é a neta do Zé Luiz. Muito bem. E, Leopoldo, gostaria só de fazer umas perguntas para você em relação assim, a ultrassom, né, principalmente ultrassom na abordagem diagnóstica dos bebês com TCLR, vamos dizer assim, que dos bebês menores de seis meses. Você acha que o ultrassom tem alguma valia nessa abordagem? Se poderia, por exemplo, em algumas situações substituir a tomografia? O que você acha? Eu acredito que sim, viu, Tula? Inclusive, tem uma pediatra aí nos homens três, chama Mariana, se não me engano, que a tese de mestrado dela é sobre isso, né, ela está querendo validar o uso da ultrassonografia no diagnóstico de fraturas do TCLR. A minha experiência é a seguinte, eu usei muito tempo um ultrassom com um transdutor microconvexo que não te dava acesso à superfície, igual você lembra. Agora eu estou começando a usar um linear e eu estou observando que no linear a gente começa a testar nas estruturas, a gente consegue identificar, sabe? Eu não me sinto capaz ainda de dar um diagnóstico de conseguir com certeza de fratura do crânio. Agora, lesão intercraniana a gente consegue ver, sabe? Com bem nitidez, bastante nitidez, hemorragias. Agora tem que ser o transdutor linear. Agora a limitação técnica é que você tem que usar a fontanela, né? A fontanela tem tamanhos muito variados. Então se o paciente tem uma fontanela pequena você não consegue angular para ver a superfície direitinho. Você consegue ver a complexidade muito bem, né? É. Mas ela é muito útil, por exemplo, quando você vê a fratura em crescimento, você consegue ver o osso afastando, sabe? É bem útil. É interessante. Talvez em algumas situações de Tc leve, em crianças, com uma boa evolução, talvez o ultrassom substitua em algumas situações a tomografia, né? Sim. É um exame com a vantagem que não tem radiação, né? É. Acho que a gente precisaria de um guia também para o uso do ultrassom, né? Para saber um pouco com a sensibilidade, né? A Mariana é capaz de já estar defendendo a tese dela, viu? A Mariana é boa demais, é uma pediatra do João XXIII. Interessante. Não sei se ela está aí. Vou procurar saber. Excelente. Agora, a condição é essa, sabe? Tem que ser um transdutor de alta frequência, no caso linear, pelo menos 8 MHz, para você conseguir apreciar a superfície. Agora, não sei te falar também que quando a criança vai crescendo demais, o couro, o cabelo vai ficando espesso, qual que é a curaça disso, sabe? Uhum. Entendi. É trabalho aí, né? E na fratura em crescimento, você chegou a acompanhar algum paciente? É bem interessante isso. Não, eu tenho uma experiência muito pequena em fratura em crescimento. É bem legal. Eu estava em alguns casos com o Zé Luiz, né? O Zé Luiz operou, mas é bem raro, né? É uma condição muito rara. A gente tem o costume de acompanhar todos os pacientes com fratura linear que seja abaixo de um ano. Mas eu sou capaz de dizer que nos últimos cinco anos eu não vi nenhum evoluir com fratura em crescimento. Todos consolidaram com três meses. Talvez para acompanhar em consultório, talvez seja uma ferramenta interessante também, né? Sim, sim. A gente precisaria de estudo prospectivo, né, Túlio? Eu não sei se você com o fator linear para ver, né? Isso a gente não tem atualmente, não. Perfeito. Muito bom, Leopoldo. Muito obrigado aí pela aula. grande prazer te ver, né? Grande prazer te ver, né? Grande prazer. Grande alegria. O senhor José Luiz, acho que ele quer dar uma... Professor, fique à vontade. Os outros colegas também, pessoal, eu liberei para quem quiser liberar o seu áudio, viu? Para poder fazer perguntas. Professor, é um prazer ter você aqui, fique à vontade. Ok, Leopoldo. Mais uma vez, assim, eu queria te cumprimentar por esse trabalho aí que você faz, que eu sei que é prazeroso, mas que é fundamental para a neurocirurgia mineira, né? A gente que já tem algum tempo de estrada e que conhece a neurocirurgia em alguns pontos do mundo e no Brasil, é uma coisa sem paralelo, né? Então, assim, você está de parabéns, é uma coisa que só nos faz crescer como todos e mantém uma sintonia da neurocirurgia mineira que a gente não encontra, realmente não encontra, eu não encontro paralelo. Então, parabéns. Comentar a aula do Leopoldo aí não faz sentido porque ela é aula magnífica por si só, né? Acho que não cabe comentário. E eu fiquei muito feliz de ver o Túlio aí, né? Meu filho, Túlio? É neto, né? É neto, né? É neto. Então... E o que eu queria comentar, é isso, assim, é com muito orgulho que a gente vê a neurocirurgia pediátrica hoje, em Minas Gerais, no Brasil, já ser compreendida como uma subespecialidade, talvez, ou como uma parte da neurocirurgia que é diferente porque as crianças são diferentes, né? A gente tem um... um mantra, né? Que a gente fala aí milhões de vezes por ano que criança é adulto pequeno, né? E a gente vai vendo isso e hoje ver o Leopoldo não se fala. Ver, então, já o Túlio e outros colegas dedicados à neurocirurgia pediátrica, despeito de toda dificuldade que é, né? Então, a gente que lida com a neurocirurgia pediátrica, a gente vai lidar com crianças pequenas e pais, geralmente novos, inexperientes, sem dinheiro, né? Então, são situações muito desesperadoras e que merecem essa atenção aí que o Leopoldo brilhantemente mostrou pra gente, né? Que é um ser completamente diferente. Então, assim, eu queria... Eu me sinto muito feliz de estar vendo esse crescimento da neurocirurgia pediátrica com os profissionais dedicados à neurocirurgia pediátrica e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que você nos dá aí de manter essa chama, essa chama da neurocirurgia mineira, né? Acesa e coesa. Obrigado, gente. Eu agradeço. Você nos inspira, viu, professor? Você é um exemplo pra todos nós. Obrigado. Alguma pergunta? Algum colega quer se manifestar? Alguém quer fazer algum comentário? Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer mais uma vez. É impressionante, sabe, Léo? Todas as vezes que eu venho aqui pra aula, eu fico pensando assim, bom, será que dessa vez Deus vai me surpreender, né? De alguma forma? Porque sempre tem algum detalhe que deixa a gente mais alegre do que da outra vez. E eu posso dizer que eu fui surpreendida, assim, com uma reunião como o professor José Luiz falou, né? É difícil falar da sua aula porque ela é impecável e eu não sei se tem como melhorar o que já é muito, que é excelente, né, Léo? Mas você consegue fazer algo incrivelmente, você consegue melhorar o que é perfeito, né? Se a sua aula é impecável. E realmente foi uma noite surpreendente, parabéns, Túlio. Muito obrigada, conto com você outras vezes. e Yuri, você me surpreendeu. Que apresentação maneira. Ele já me ganhou ali com o anime já de cara. Pois é, o Borrana, coitado Borrana. Foi muito legal. Foi uma apresentação boa, bonito, limpo, foi muito legal, muito bem conduzido. Então, assim, eu estou muito feliz e obrigado a todos que participaram. Nós tivemos quase 100 pessoas participando, juntando YouTube e Zoom, a sala do Zoom. Então, eu quero agradecer mais uma vez, agradecer a todos que participaram, desejar uma excelente semana e semana que vem a gente está junto novamente. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, obrigada, Léo. Obrigada, Túlio. Obrigada, Yuri. Obrigada, professor. Obrigada aos colegas. Fiquem com Deus uma ótima semana. Que Deus continue protegendo vocês. Amém. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado a todos. Tchau, Tulião. Foi ótimo. Obrigado.